Dois alertas muito importantes sobre golpes, mas só existem um aplicativo oficial e original e eu vou estar explicando tudo para vocês nesse vídeo, se realmente é verdade, se você pode estar confiando nesse aplicativo e eles utilizam isso para roubar seus dados, clonar seu cartão. Se você clicou nesse vídeo hoje é porque você está buscando informações sobre o aplicativo Opinião Certa ou OpenPix ou Opinião Lucrativa, ele está tendo vários nomes aí, mas só existem um aplicativo oficial e original e eu vou estar explicando tudo para vocês nesse vídeo, se realmente é verdade, se você pode estar confiando nesse aplicativo, o que você faz para ganhar dinheiro nele e eu também quero dar dois alertas muito importantes sobre golpes, porque estão falsificando o aplicativo, vendendo através de sites falsos e eles utilizam isso para roubar seus dados, clonar seu cartão e eu, nesse vídeo aqui, vou te ajudar de uma vez por todas a não cair mais nesses golpes da internet. Galera, o Opinião Certa, ele é um aplicativo criado para grandes marcas, então você tem uma plataforma onde as grandes marcas internacionais e nacionais se cadastram lá, como Honda, Chevrolet, Apple, Casas Bahia, C&A, todo tipo de marca, ela se cadastra lá dentro desse aplicativo e ela vai te pagar por cada opinião de produto e serviço que ela presta dela. Então, um exemplo, vamos supor que você entre lá na empresa da Apple, eles têm um formulário onde você vai clicar em cada produto que é disponibilizado pela empresa e eles vão te fazer uma série de perguntas, entre normalmente 5 a 10 perguntas mais ou menos e você vai deixar a sua opinião sobre aquele produto ou serviço que a Apple está colocando para você. O porquê que esse aplicativo é feito para essas empresas? Porque hoje em dia os consumidores, nós consumidores, não damos a nossa opinião, não damos o nosso feedback, é muito difícil a gente preencher um formulário dessas empresas, normalmente a gente vai lá, faz a compra ou pega o serviço que tem que fazer, que a gente está precisando no momento e a gente vai embora. E a gente só volta ou procura para dar alguma opinião se a gente teve algum problema, né? Então, a gente só reclama ao invés de dar a opinião. E essas empresas, elas precisam da opinião das pessoas para saber o que elas precisam melhorar, aonde que elas estão errando. Então, por isso que esse aplicativo foi criado, para que as empresas possam ter feedback das pessoas sobre os seus produtos e serviços e elas possam, assim, melhorar o serviço delas. Então, é um aplicativo que eu achei genial, porque além de você estar ganhando para apenas dar a sua opinião, as grandes empresas também pegam feedback dos usuários, né? Porque normalmente as pessoas são usuárias também. Todo mundo já comprou algo em McDonald's, em C&A, em Casas Bahia, né? Temos os serviços aí do Google, da Netflix, que também são empresas que estão nessa plataforma. Então, a gente é pago para dar a nossa opinião. E é muito legal isso, porque você ganha, a empresa ganha e todo mundo sai ganhando. Só que existe a forma correta para você poder ter acesso a esse aplicativo, porque como eu falei para vocês, está tendo muito golpe. As pessoas estão utilizando esse aplicativo para agir de má fé. Então, elas roubam seus dados, clonam seu cartão, estão inventando um monte de nomes falsos, nomes diferentes. Tem pessoas que estão colocando o site que é igualzinho ao original, mas na verdade não é. Então, por isso que aqui na internet, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Qual é a minha orientação para vocês? Comprem sempre através do site oficial, procurem, pesquisem, se certifiquem que vocês estão tendo acesso ao aplicativo certo, porque eu estou vendo várias reclamações no Reclame Aqui, eu estou vendo pessoas relatando que tiveram seu dinheiro perdido, porque comprou, não recebeu nada. E isso é porque essas pessoas caíram em golpes e não tiveram acesso ao aplicativo certo. Então, se você quer uma forma de ganhar dinheiro, primeiro, também outra coisa, não é para você ficar rico, tá? Você não vai ganhar aí 5, 6 mil dando a sua opinião. É um aplicativo para ser usado como uma renda extra, então é para complementar a tua renda. Se você se dedicar ali uma, duas horas por dia, você vai tirar em média 300, 400, 500 na semana, né? Porque se você for colocar na ponta do lápis, acaba saindo mais do que um salário mínimo hoje em dia. Então, para mim, compensa muito, vale a pena, se você adquirir do site oficial, original e ter acesso ao aplicativo certo. E para ajudar vocês a não cair em golpe, não ter seus dados roubados, cartão clonado, não perder o seu dinheiro, eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para vocês entrarem lá e comprar com total segurança e ganhar realmente de forma honesta e ter acesso ao aplicativo certinho. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.